O Grêmio ficou no empate com a equipe dos estudiantes aqui em Curitiba, no Couto Pereira. Um resultado a ser muito lamentado. O Grêmio deveu para o seu torcedor, que fez uma festa histórica em Curitiba. A gente vai falar sobre isso. Atuações individuais que não podem ser repetidas depois da vinheta. Salve, galera! Tudo certo com vocês? Chegando aqui numa dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos sobre esse um Grêmio, um também estudiante. Antes, deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte da dupla. O Grêmio deveu futebol. Deveu futebol nesta noite aqui em Curitiba. Todo o esforço feito pelo Tricolor no jogo contra o Ashpato não foi visto aqui. Desde o início do jogo, se você parar para analisar o primeiro tempo, Você vai chegar na conclusão de que o Estudiantes fez por merecer um placar de 1x0 na primeira etapa. Foi o Estudiantes que propôs, foi o Estudiantes que controlou, que deu o ritmo. E o Grêmio correu atrás da bola. O Grêmio deu espaços. Individualmente, atuações muito abaixo do esperado. E mais do que isso, do meio para frente, a mecânica não funcionou. Na primeira etapa, jogadores como Pavon, Cristaldo, Soteudo, muito mais observaram do que participaram efetivamente. Por quê? Porque havia um desajuste. E aqui, por mais que haja a desculpa, por vezes verdadeira, do aspecto físico, Neste jogo a gente viu o Grêmio correr. O problema é que, tecnicamente, as coisas não estavam acontecendo. E isso abre aquele ponto de interrogação. Afinal de contas, o empate aqui classificou o Grêmio na segunda posição. E o Grêmio precisa ser um time brigador. Segunda posição significa, teoricamente, pegar um caminho mais complicado. Vai ter que jogar contra o Fluminense nas oitavas de final. O segundo tempo voltou com uma postura diferente. E o Grêmio abre o placar. Numa jogada do Diego Costa, que precisa ser valorizado cada vez mais. Porque foi o Diego que mudou o jogo. O Diego constrói, deixa o Cristaldo em condições. Com qualidade ele marca, abre o placar. O problema é que o Diego, ele sente, ainda no segundo tempo, e é substituído muito cedo. E o Grêmio naufraga a partir da saída do Diego Costa. Não é uma dependência do centroavante, Diego Costa, especificamente. É a ausência de uma alternativa. Porque o João Pedro Galvão, ele entra pra fazer exatamente aquilo que ele faz há um ano com a camisa do Grêmio. Que é contribuir pouco. O Renato fala que ele é brigador, mas essa briga a gente não vê. A gente não vê a briga do João Pedro Galvão ser traduzida em resultados dentro do campo. Ele foi em menos um. E o Grêmio perdeu o embate lá na frente. Perdeu o poder ofensivo. Perdeu a sua criatividade. O Renato faz novas substituições. Tira o Cristaldo. E aí o time ofensivamente ele morre. Natan Fernandes, o Gustavinho, não entraram bem. Natan Fernandes, inclusive, comete uma falha que origina o gol do Estudiantes. É uma falha de comunicação. A bola era do Marquezinho. Ele vai dar um escanteio. A sequência da jogada é um novo escanteio. Que acaba gerando o gol de empate do Estudiantes. Numa falha do Marquezinho. Pelo menos aqui do estádio eu fiquei com essa ideia. O Marquezinho fica meio... Sai ou não sai. Ficou no meio do caminho. O goleiro não pode ficar no meio do caminho. Ou sai ou não sai. O Marquezinho ficou na dúvida. O Estudiantes acabou marcando de cabeça. E deixando o Grêmio na segunda posição do grupo. Reinaldo. Bavon. Rodrigo Eli por baixo. Eu digo por baixo porque por cima ele não perdeu nenhuma. Por cima o Rodrigo Eli foi muito bem. Agora por baixo, driblado em vários momentos. Esses caras precisam ficar com o sinal de alerta ligado. Libertadores da América é um jogo de combatividade. E eles em alguns momentos não foram combativos. E o Grêmio automaticamente sofreu. E sofreu hoje um empate que tem um sabor de derrota. Uma frustração. Num movimento lindo, maravilhoso que a torcida gremista fez. De encher o Couto Pereira com praticamente 33 mil torcedores aqui em Curitiba. Uma invasão gremista. O torcedor merecia mais. E se o Grêmio tem jogado, corrido pelos seus torcedores. Na noite do sábado aqui em Curitiba. Não correu. Ou pelo menos não correu o suficiente. E fica a lamentação. Fica a frustração. E fica aquele gosto de derrota. Por mais que tenha empatado com o Estudiantes. Que é uma equipe muito fraca. Diga-se de passagem. O Grêmio encara o Fluminense. Nas oitavas de final da Libertadores da América. Primeiro jogo em casa. Segundo jogo no Rio de Janeiro. E agora é encarar essa realidade. Cai do lado da chave. Que tem River Plate. Atlético Mineiro. Tem bons times nesse lado da chave. Há exemplo do outro lado. Mas pega já uma carne de pescoço. Que é o Fluminense. O atual campeão da Libertadores da América. Nessas oitavas de final. Eu quero saber qual é o sentimento que você fica desse jogo aqui. Quem te frustrou mais na noite deste sábado. Os comentários estão aí para isso. Deixa o like. Compartilha o vídeo. Te inscreve no canal. Ativa as notificações. E a gente se vê. Tchau, tchau.